E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal do grande e humilde Gaia. Cara, nesse dia está fazendo tudo do zero. Gameplays de Daymere, esse maravilhoso jogo de survival horror com muita cara de Resident Evil. Com o passar dos gameplays, eu vou te dizer por que esse jogo parece tanto com Resident Evil. Estive aí pesquisando na internet e vi, cara, que praticamente ele seria o Resident Evil 2 Remake. Mas aquelas coisas burocráticas que todo mundo já sabe impediu que ele não fosse o Resident Evil 2 Remake. Vocês já devem imaginar problemas aí com a empresa detentora de Resident Evil 2 Remake, que é a Capcom, entendeu? Mas isso daí a gente vai conversar mais pra frente, enquanto a gente vai jogando. E eu comprei esse jogo há pouco tempo, como muitos sabem aí na Ashing aí. Fiz aí a live aí, só que não ficou legal, que eu não estava ainda inteirado com o jogo. Agora eu estou com um pouquinho de experiência, então decidi estar começando tudo do novo e estar gravando aí pelo canal. Então, após a vinheta, vem contigo pro gameplay. Fiz aí a live aí. Fiz aí a live aí. A CIDADE NO BRASIL 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 All that matters on the chessboard are good moves and the actions you take to achieve this result What I do is bide in the shadows where I can strategically exploit the most vulnerable pawns But this time had to be different This time I had to involve my hand directly But let's get things in the right order So I began the first phase of my plan We're requesting the evacuation of all remaining personnel Code Blue Repeat This is a Code Blue emergency Please respond Anyone Please My name is Rebecca Jordan I'm a doctor of the Aegis Medical Facility on the North Fall Islands We have a problem of some magnitude here There's a situation in the building that requires There's been a terrible mishap I... I think we've been exposed to some kind of gas A corrosive agent that latches out of the mud is warping people I'm sorry Can anyone hear me? Don't sit Please I say again We are in Code Blue Why am I cutting straight down? Talk to me I thought I'd rather die for whatever this contagion is going to kill someone but... I don't know how long this channel will stay open The security base should get some sort of facility locked down I want to full quarantine and the fact I hear it That transmission was the last communication out of Aegis' laboratory twelve hours ago The latest been parameters are currency of our friends over at the DoD It seems the corrosion agent in question is actually the same experimental gas you've been ordered to retrieve Only problem is they forgot to mention in the initial brief that it's also a new type of chemical weapon that kills almost everyone it afflicts Rest assured All entrances and exits to the building were automatically sealed at the first sign of a breach which is standard security protocol when these mishaps occur Your teams will infiltrate the facility as such Epsilon Epsilon You'll enter via the central lobby on the second level which serves as the main access point and edge your way to the laboratory Delta You will simultaneously sweep through the lower levels where the main laboratory is located According to our intel the basement is where the so-called gas leak occurs so proceed cautiously Be advised this operation status has been raised to priority red Repeat Priority Red You all know what that means This won't be the simple snatching grab you were initially led to believe Good luck gentlemen Now get in there to show us what you're made of That hell is true in the house of 80s H.T. Route Priority Red You do understand that this assignment could be our last Well, you know If I were a betting man I think I'd bet that the odds of Making it home in one piece are a A lot better with you on the battlefield But That's if You know Gomer Pyle Doesn't put us down first Just shut the fuck up Leaf Goddamn motor mouth Don't let him get to you kid That Shepard squawks left anyone with a bigger stick Which is pretty much everywhere Never should have pulled his ass out of that fire Back in the room in 94 Thanks Hayden Er Understood Major Get it I mean I don't know Maybe I should just let the past go Romero Ford Gulf This is H.Q. We hold you on gadget And show you entering the airspace above the island You should be within visual range of ages at any moment Over H.Q. This is Sandman actual In descent for November Foxtrot India Sending by for mission goal Sandman actual This is H.Q. You are mission goal Authentication echo goal 394 At time 0227 Zulu Out We are mission goal This is the second platform And the end of the line for you lead Green will infiltrate the laboratory Via the third platform After that Raven and I Will hold position At the eastern loading bay And release alert 5 To pick you rubber suckers Out of the boat Please At which point Will we group on platform 2 Keep your comms clear As a precautionary measure Over Roger that Comms clear En route to primary objective Over and out H.Q. here Unlock codes received We are remotely overriding the service access to ages station As explained during the brief The data interchange device Is still being tested for field use Nevertheless It will become your most important resource Allowing you to manage weapons Consumables Consult maps Health state And above all Allow you to interact With any type of electronic device Over Outro Pois bem, meus amigos Deixei a cena rolar aí Para ficar hollywoodiano Quando eu faço sério no canal assim De jogos assim Que tem modo história Não pode deixar, sabe, a galera ler aí a legenda, a gente entender o que que tá se passando. Pois bem, vamos falar um pouco de Daymare. Daymare, cara, um pouco antes de começar rumores de que Resident Evil 2 Remake teria um... Seria um remake, né, feito pela classe. Um grupo de desenvolvedores aí começou a fazer uma versão pra fãs. Uma versão Resident Evil 2 Remake pra fã aí, entendeu? E a coisa tava fluindo. Só que a Capcom descobriu que isso estava acontecendo e mandou que eles cancelassem. Falou, ó, para por aí porque Resident Evil 2 é nosso e nós estaremos fazendo o remake, entendeu? Daí, como as coisas já estavam adiantadas, eles preferiram usar o material para criar um novo jogo de survival horror. Daí colocaram esse nome de Daymare, optaram por criar novos personagens aí. Tanto que os personagens aqui alguns lembram de Resident Evil 2, eu não jogo só com um personagem aqui. E esse personagem aqui, apesar de ele ser um anti-herói nesse jogo aqui, não é herói igual o Leon, igual o Chris de Edfield, mas ele lembra muito o personagem Hulk da série Resident Evil 2, entendeu? E foi assim que Daymare foi criado, cara. E tipo assim, eu não terminei o jogo não, mas cheguei bem longe nele aqui. Vi que o jogo tem a essência de Resident Evil, apesar de ser uma cópia descarada, né, cara? Mas, para o bem dos jogos e para os amantes aí de survival horror, eu acho primordial que existam jogos assim. Como é o caso do jogo Temer Endanase, é um jogo aí que eu cheguei a começar a fazer série aí no canal também. Vou estar dando continuidade nele, entendeu? Esse jogo aqui, se você é fã de Resident Evil, principalmente do 2 e do 3, te recomendo. Pode jogar Daymare sem receio que você vai gostar. O jogo tem zombies, sendo que os zombies aqui não mordem, né, o ataque deles aqui é diferente. Eles atracam com o seu personagem e cospem ácido. Mas o jogo também tem um personagem brutamonte aqui, igual o Nemesis também, que vai me perseguir boa parte do jogo. E a sigla aí desse esquadrão chamado Hedges aí, lembra o Star Steer, né? Star Steer de Reconcilia. Esse amigo aí ferido, parece ser um integrante, não, ele é da segurança. É da segurança desse, desse abluchamento onde eu estou, né? Bom, pelo visto aqui, esse camarada já tá contaminado, entendeu? Porque não há ainda um antídoto pra curar ele. Então o jogo já começa chocando, eu vou ter que dar fim da vida dele, dar cabo da vida dele. É um jogo que tem um teor violento, cara. À medida que você for acompanhando os vídeos aí que eu estarei colocando no ar, você vai notar, cara. Até as mortes desse personagem que eu jogo com ele, tem umas mortes feias aí, cara. É claro que a gente vai procurar morrer o menos possível, né? Eu tô andando aqui nessas partes aqui que eu tô vasculhando pra ver se tem munição. Porque a munição aqui, eu notei que é escassa, cara. Munição aqui não dura. Então quanto mais eu pegar a munição aqui pra se manter vivo mais tempo, melhor. Então eu vou jogar o jogo agora com paciência, que na live eu não tava jogando legal. Tô jogando mais assim pra conhecer o jogo, entendeu? Tô jogando mais tempo. Esse jogo tem duas corridas, tem essa corrida com shift, e tem com shift mais a barra aqui no teclado, que faz ele correr um pouco mais. A exemplo do Assassin's Creed. E claro, mouse e mira, mira e atira. Inventário aqui no tab. Com o botão tab, eu abro o inventário, que fica nesse compartimento aí no braço dele, entendeu? E apertando o Q, eu saio do inventário. E também tem uma opção aqui que você pode hackear algumas portas, cara. Pra tudo pegar mais item, pegar mais munição. E quando a gente fez o gameplay aí da live aí, eu tava viajando nisso, entendeu? Como agora eu já peguei maturidade aqui no jogo, agora é possível a gente fazer um gameplay limpo e até bonito aí pra galera que... que vier aqui no meu vídeo aqui pra descobrir senhas aí. Esse jogo vai ter senhas também. Vai ter senha, vai ter puzzle pra ser feito. E claro, muito monstrengo pra matar também, né? Tava perdendo muita munição, cara, nesse jogo. Depois eu vi que dá pra desviar de alguns monstros e também dá pra ser mais... mais eficaz aí nos acertos aí dos tiros aí. Vai escolhendo aqui pra acumular bastante munição, cara. Essa munição aqui, como eu acabei de falar, ela acaba rápido. Viu? Esse armário aqui parece que tem alguma coisa. Uma munição. Mais um memorando. E aqui a gente vai fazer o nosso primeiro puzzle. Deixa eu ver pra cá se não tem nenhuma munição aqui. Parece que não. Então vamos lá. Esse computador aqui já me diz. Primeiro eu vou botar essa sequência. RH, S, R, L, A. Vamos começar assim. RH, S, R, L, A. RH. Cadê o RH? Que é o... HAL de recepção, né? SR. Serve room. E o outro é o quê? LR. Foi esse mesmo que eu dei? O bom que fica ali, né? Não, é LA. Então vou fazer logo L, A e S, R. L, A, S, R. Bom, SR já até fiz, né? Não, ele aqui, ó. Secure room. Vamos aos demais agora. S, S, C, R, S, C, A. Isso mesmo? S, S, né? S, S. C, A, C, R, C, A. Cadê, CR, CR? CR e C, A, lá no topo, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Eu acho que foi. Aí foi. Primeira vez que eu vou fazer esse quebra-cabeça aí, eu demorei um pouco. Aqui a gente encontra o primeiro monstro. Ele vai vir naquele corredor ali da minha direção. Eu vou deixar a mira. Olha como é que eles forem, cara. Diferente do S20EV2. Porque eles forem mais. E costuma não morrer assim de cara, não. Dois tiros na cabeça e eles caem. Mas costumam levantar. Então não vou perder tempo aqui e vou andar logo. Vou procurar jogar esse jogo aqui, gastando menos munição possível. Pode não parecer, mas é possível sim. Vou jogar esse jogo aqui, economizando munição. Esse monstro aí mesmo eu não vou matar, cara. Eu vou deixar ele. Acho que ele não vai abrir essa porta aqui, né? Mas é que já tem outro aqui. Ih, tem, cara. Cai logo. Não tem a fim de ficar perdendo munição, não. O que que é isso? Ah, tá. Pra me encarregar a minha estamina. Bom, os zumbis aqui nem todos abrem porta, né? Ao contrário do Resident Evil 2 e 3 que todos abrem porta. Todos tem essa inteligência. Ela levantou, cara. Chuteu um barulho de sombio, mano. Ah, é o que eu deixei pra trás dele ali. Mas basta eu manter ele ali, né? Acho que tem algo pra mim que fazer aqui. Ué, depois. É a cara. Já ia passando em vereado. Olha aqui, eu acho que dava pra correr daquele cara ali ainda. Não é melhor não tentar, não. Melhor jogar o feijão com o arroz. Ai, filho, pô. Chegou muito cango. Cara, na outra gameplay que eu tava fazendo na live, tava... Gameplay cagada, porque eu tava gastando muita... Muita munição nessas partes iniciais aqui. Não tem necessidade. Tem alguma coisa abaixo. Parece que uma grande sub-marine. Com marcas que ressemble a símbols biohazardos. E... Pode o futebol realmente ser... JAPANESE? Focuse no missionário, agente. Eu não me importo o que o titoral e o calcurtle do milho que esses big shots nos chamam para pôr. O tempo está chegando. Pegue seu ass no objetivo. Over. Desculpa, não sou um gozo do copo. A mais monstro aí. Aqui eu vou ter que matar mesmo, cara. Eles não vão deixar o vasculhar a área. Bate pro palo só pra derrubar ela. Sem contar que... Se marcar nem morreu, cara. Aqui tem mais aqui embaixo. É uma maior precaução pra não ficar cercado por eles aí. Aqui não dá pra você ficar com a mira parada não, entendeu? Você fica com a mira parada, eles esquivam, cara. Cansei de acontecer esse negócio comigo. De mirar certinho neles. E eles começarem a correr tremendo e a mira fugir na hora. Cai logo, filho. Tô a fim de ficar perdendo muita bala aqui, não. Tem que ativar isso aqui, ó. Parece que a equipe desse soldado que eu tô jogando com ele, tá fazendo coleta de algumas coisas aqui desse laboratório, desse alojamento. Parece que é isso. Tô usando um som de hipótese. Depois que eu terminar essa gameplay, é claro, vou parar pra ler com calma, pois... os diálogos aí do jogo, entendeu? Caraca, eu jurava que era um pente-elito mesmo. É pra lá que nós temos que ir agora. E sempre tomando cuidado com os zombies que eu deixei pra trás. Eles levantam, cara. É terrível. Tem que ficar de antena ligada o tempo todo. Olha lá, não caiu, viu? Errei o tiro. Não caiu não, filho. Caraca, três tiros. Três tiros no Kengo, cara. Ele não vai cair. Ah. Tá doido? Eles estão fazendo eu gastar munição, tá vendo aí? Aos poucos, os inimigos vão ficando mais resistentes, cara. Opa, munição. Aí sim, cara. Caraca, eu dei um ali parado. Eu tava nem vendo, mano. Isso, cai logo. Vai facilitar as coisas pra mim um pouco, mano. Assim como jogos de survival, né? Esse jogo tem essa tendência. À medida que você vai avançando, os inimigos aumentarem. E as munições ir diminuindo. E tem um lance aqui que você pode farmar também, cara. Você pode fazer aqui as pólvora das munições. Pode fazer os itens de sobrevivência também. A amostra que eu preciso recuperar está dentro dessa cama. A gente vai chegar até lá. Tem um monstro aqui nesse... Nessa esquina aqui, ó. Parece que ele não me viu. Boa. Ó, esse daqui era uma das coisas que eu não tava sabendo fazer, cara. Fazer o uso desses fios aí. Esses fios aqui servem pra mim hackear portas. Portas que requerem energia. Igual essa daqui, ó. E eu... Quando eu fiz a gameplay na live, cara, eu perdi esses fios aqui, cara. Não pode. Ó. Hackeei, tá vendo? Eu tinha deixado essa porta aqui pra trás. E eu vou ganhar um... Umas bonificações boas aqui, ó. Se liga no que que eu vou pegar aqui, ó. Aí, pente aí. Um memorando. Um memorando. Esse memorando aqui é mais pra recorde mesmo, pra desabilitar troféu. Mais munição, ó. Mais munição aí, tá vendo? Mais item aqui de sobrevivência. Na gameplay passada que eu vi nesse jogo, eu não fiz nada disso, cara. Eu errei o código ali na porta e ainda perdi os fios ainda de... De hackear a máquina ainda. Isso aí, cara. Agora a Gaia tá com mais experiência nesse jogo. Agora a gente vai fazer um code aqui. Fazer um puzzle aqui meio joado. Eu juro que esse puzzle, eu ainda faço ele. No chute ainda. Tem zombi ali. Por isso que eu saí correndo. Agora eu pego todo mundo aqui. Eles vão vir me arredo. Isso tem a ver com o sistema de couro. Cai logo, filho. Cai logo. Odei, cara. Quando o tiro passa direto, mano. Errei um tiro ali ainda. Vamos lá, fazer o puzzle aqui. Eles não vão levantar agora, vai. Pior que vai, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Vou ver se tem munição aqui enquanto eles decidem levantar. Aí, tinha munição mesmo. Depois que eles levantam e começam a grunir aí, bate o desespero e já era. É fogo. Ah, tá. Bom, a câmera 2 é 20 graus positivo. Eu vou chamar de grau positivo. Que a outra ali é negativo. Câmera 1, 15 negativo. 15 negativo, 20 positivo. É aí, eles não querem acordar não, mano. 15 negativo, mais 20 positivo. Vamos lá. Vamo 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 lá. Tá certo Juro que é que eu não sei ainda Eu acabo fazendo no chute E vai ser no chute de novo Foi Eu acho que ali era 0 E na quarta Menos 5 Bom, aqui eu já vou com uma arma mais pesada Vou desafiar um inimigo meio punk Nessa sala Esse inimigo ele vem o jogo todo Mas aqui ele já é uma espécie de boss Me lembra até muito O Tyrant e a terra Como é que ele é parecido com o Tyrant Até que eu não dei chance pra ele não Já morri pra esse cara Eu sei como é que é Depois que ele encurrar lá no canto Já era Ele tá uma espatada aí Que você bate o desespero E não consegue se livrar com o dele PLX-731 sample secured Enroute to second helipad for extraction Do you copy? Good job, agent But I'm afraid I have some bad news The objective of this operation has been updated Agent Krychek and Wes have disappeared And until they've been found We can't allow you to leave the building Your new objective is to complete the mission of the Epsilon team And download all the research data on your D.I.D. Glaze confirm status update Over New objective confirmed On my way Over Pelo jeito eles saudariam Tá quebrado ali Opa Esquecendo o item aqui Um energético Isso é bom demais Agora atividade com esses zombies aí Que eu derrudei Pra eles não levantar Tô achando estranho De não ter levantado Eu sempre levanto E é aqui que nós temos que seguir Foi essa porta aí que eu abri Parece que eu levei um susto, cara Ficando esse jogo pela terceira vez Mas Acabo levando susto ainda É um jogo muito imprevisível Opa Ele não me viu Então Vou levantar ele olhando no canto Essa porta não é pra ir agora Porque eu acho que ainda tem coisa Pra gente vai escolher aqui O problema é que o inventário Tá começando a ficar cheio, cara Olha o estado que tá meu inventário Começando a encher E já tá cheio Deixa eu ver se dá pra mim Combinar alguma coisa já Parece que não, mano Se combinar você ajudaria, né Aqui dá Mas não adianta O espaço continua pequeno Ah, aqui eu combinei aqueles dois itens de cura ali Apesar que ele tá trancado também Mas vai vir em lugar aí que eu vou pegar mais ilha Can anyone hear me? This is Agent Crane An unidentified subject Hostile Protective hazmat clothing He just shot at me I think I heard him Proceed with extreme caution He is armed and deep Crane, can you hear me? Crane! É, o elevador ainda tá descendo Vamos ver o que que nos aguarda aí Esse jogo tem muito suspense, cara Muita apreensão ter nesse jogo E tipo assim, cara Os itens, eles... Uma hora eles não aparecem Depois acaba aparecendo, entendeu? É um jogo que sempre você tem que tá vasculhando Eu tenho que deixar um item chave pra cá Eu acho que foi um certo que eu peguei agora Ela é ela mesmo Não dá pra passar com ela Mas depois eu vou pegar do outro lado, entendeu? Vou fazer uma série de puzzles aí Vou pegar de volta Aí mais um amigo morto em combate Os gestos mortais de West Sandman, do you copy? I found West's body Looks like he was shot to death No son of a crutch again Can you hear me? Can you hear me? God damn this cock sucking storm E é primordial, cara Se você quer saber uma coisa que vai te ajudar nesse jogo É você nunca deixar de hackear essas portas aí Sempre você vai encontrar item de sobrevivência Ou munição aqui, ó Dois pentes aqui pelo G3, ó Desse lado também tem aqui Entendeu? Aí você que ainda vai te querer esse jogo Ou já tá com ele aí Vai prendendo essa armanha aí, mano Uma das coisas aqui pra tu se manter vivo É fazer bastante item Farmar ou coletar Jogando a paciência Caralho, tomei um susto, cara Mas é um monstro que tá vivo aí Tá vindo lá de cima Tá descendo as escadas aqui Agora eles... Toma cuidado pra não vir Cara, que susto, mano Ah, ele ainda tá vindo, ele ali Cara, eles fazem uns barulhos sinistros, cara Parece que eles estão do lado da gente Que sinistro Desce logo Ainda tem esses no chão ainda Pô, cara, em câmera lenta A mulher vai levantar lá Sabia, cara É isso que eu tenho medo de acontecer, viu Eles fazem tanto a andada brusca Que acaba eu errando, cara O tempo deu de eu acertar a cabeça deles Aí fica gastando munição E o que que será que tem aqui Tem alguma coisa Tem Um memorando E bala ali, ó Mas não dá pra pegar Tem que matar esse cara primeiro Caraca, três tiros no vácuo, mano Esse caixão, né Caraca, cinco balas com o zumbi, eu gastei aí Esse jogo aqui, ele sabe trolar com esse esquema aí Tu dá tiro neles e eles acabam esquivando E tem mais um aí, ó A gente vai fazer uma senha aqui Essa senha aqui, cara Eu confesso que As duas primeiras palavras Eu descobri com um inscrito, cara O inscrito do canal aí Foi até o Sensui Games até Ele que me deu As duas primeiras senhas A última que eu descobri aqui no jogo mesmo Essa senha aqui é enjoada Mesmo você sabendo ela Você tem que se concentrar no teclado E esse teclado virtual ali Que vai abrir ali É um teclado com Com os algoritmos Tudo em russo, entendeu Na linguagem russa Não é esse teclado Que a gente tá acostumado Tu vai se ligar agora Olha lá como é que o teclado é Eu vou me basear pelo meu teclado Onde eu tô jogando, entendeu A primeira palavra aqui é Castor Só que eu tenho que procurar A letra C aqui nesse teclado Ela seria o X então Agora vem o A O S O T O O E o R O R é o P aqui É Acredite Porque esse B Tá na posição onde seria o R Do nosso teclado universal Olha lá Senha completa A segunda aqui é a Pollux É a palavra Pollux Com dois L O O aqui é o L, uma, duas, agora o U, onde está o U, está aqui, onde estaria o Y, mole, é aqui mesmo, é aqui mesmo, e o X, o X é esse algoritmo aqui sinistro pra caramba, agora vamos lá confirmar, está aí, agora a última, a última senha aqui é a palavra golden fleece, com dois E, golden fleece, aqui é o G, golden, aqui é o L, estou até aprendendo já, bem, aqui é a letra N, golden, agora F, esse daqui é o F, em russo, fleece, agora o C, e o E de novo, vamos ver se eu coloquei certo, foi certo, não quer correr não filho, caraca ele não quer correr mano, caraca bateu até desespero, já tinha apertado pro boneco correr, o boneco tava correndo não, tava andando, quase que eu tomo ali mano, quase que o cara vomita ervilha em mim, o camarada aqui morreu é feio, vamos seguir, continuar nosso game play aqui, abriu um caminho, foi lá embaixo, não foi aqui em cima não, pra lá não foi, foi pra cá, tá vendo isso, complicado, e vendo ele cair, ele começou a andar mais rápido ainda, parece que ativou a adrenalina nele, meu cheiro, ah não acredito, ele vai levantar cara, acho que tem uma voz de zumbi, acho que tem um grunhido, cara esse jogo é a maior apreensão mano, até que estou indo bem, não levei nenhum ataque ainda não, estou jogando melhor do que na live, o inventário está cheio, deixa eu ver se não é possível combinar alguma coisa, é, tá complicado aqui mano, essas balas, não resolve minha situação, cara vou usar algum item então mano, energético, não, solução mental, e ganhei um cabo de anulação, isso é bom, e continuar hackeando portas aí no jogo, isso é primordial até para se adquirir item, e aqui eu pego aquela chave que eu deixei do lado de lá, cara o inventário está cheio mano, vou ter que usar algum item então, não tem jeito, agora sim, vou ter que usar uma cura ali mano, vamos lá, não tem jeito, vamos lá, quem está a ponto, por enquanto está ali, aqui eu venho, aqui eu vi, Ilevo, aqui eu vi, aqui eu vi, ela estava atrás de mim, já me vi, não tinha desaparecido, mas tem aqui, aqui, não tem que ser, somente, um, O trem não está ficando mais fofo, e as caras estão sendo puxadas para o limite. Eu não acho que isso vai durar muito mais. O seu novo ponto de roundabout é a entrada principal, então vamos lá. Rápido e pegue os dados, para que possamos sair daqui. Cuidado sua parte. Open comms 2236. Mano, vou subir para tentar pegar esses tais itens aí. Ou essa palha e isso. Ah, não é nada. O que apontou aqui para cima. Que antes não estava aparecendo essas setinhas aí indicador. Estranho, cara. Eu sei que era item que tinha aparecido ali. Que esse jogo tem isso. De aparecer item bem depois, entendeu? Agora vamos pegar esse levador aqui. O boneco fica bem mortinho, cara. Ele, você? Gente. E aí você, deixe sua arma e deixe-me ver suas mãos, agora! Desculpe, eu pensava que você era uma das coisas mortas e mortas que matou os outros. Sim, bem, eu não. E você quase tirou na cabeça, quem você é. Você sabe, eu não sou um fã para você, meu nome é John, John Faye. Eu trabalho para Aegis, no departamento de informação, no departamento de ciência, bem, em geral, na sala de serviço. Eu estava escondendo lá por horas, desde que todo o diabo se rompiu. Todas as comunidades estão baixas, e eu não pensei que ninguém iria riscá-los para realmente salvar a gente. O que aconteceu nesse lugar? Eu não sei exatamente, mas eu não acho que isso foi acessível. Como você quer dizer? Bem, eu posso acessar qualquer coisa através do seu servidor. O sistema de segurança, as escritórias, camadas e, naturalmente, os personelos, os dados de todos os trabalhadores da Aegis. Eu estou tentando reconstruir exatamente o que aconteceu errado. E, na verdade, você estaria impressionado com o que alguém pode acessar aqui em apenas algumas horas. De qualquer forma, eu acho que é seguro dizer que um de nossos próprios roubou um pouco de pesquisa e colocou o todo como um acidente. Obscura toda a evidência do seu descanso. E, por que você quer acessar a evidência do seu servidor para acessar o seu servidor? Por que? Por que você quer acessar o seu servidor? Eu pensava que você estava aqui para nos salvar. Tecnicamente, essas eram as suas palavras, não as minhas. Desculpa, amigo. Orders ou pedras. Mas o que são os outros? Todos os salvadores na construção? Você não vai nos derrotar aqui? Ah, você está certo. Eu acho que eu não posso. Eu quero dizer, especialmente você. Ah, o que diabo. Eu lendo uma mão. Essa sala aqui parece até aquela sala de espaçonave de seriado japonês até. Bom, não tem nada no corpo do doutor. Se tinha, pegou, né? O personagem deve ter pego. A purificação começou. Era isso que era para servir. E agora parece que vai desmoronar. O escape do centro. Parece que agora tem que fugir. Vai ser com o Leste Canela. Fugir então. Parece que a coisa vai ficar séria agora. Mas eu tenho até um save automático ali. Tem que faltar a arma, cara. Será que é para fugir? É, mas não vai ser agora. Eu vou enfrentar uns inimigos aí. A gente vai aumentar as portas de desacordação e progressão. A gente vai precisar de alguns minutos para esclarecer a primitiva. Só se inscreve lá. Olha lá. Que que feio. Caraca, ele acabou o forno, cara. Caraca, uma colher de chá eu dei para ele agora. Para de morrer, filho. E aí, vem mais Se for só zumbi, tá bom O problema é que eu acho que ele vai levantar Aquele monstrão Pra quem tava achando que o jogo tava facinho demais Olha aí A dificuldade já ia aparecer A medida que a gente vai avançando E aí Olha aí, a briga É minha hora, cara Olha aí, vamos por ti É, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso foi perto H.Q. This is Sammy, agent Lee Bayer We're getting the hell out of here and heading back to base Acho que o episódio foi concluído É, foi o capítulo 1 O que é que acontece? Durante uma batalha de boxeira? Ever H.Q. aqui, nós ouvimos seu sinal de beacon Você está listo 30 minutos de base, acolhe Isso é o Sandman Actual Se acolhe o seu último, H.Q. Começando o procedimento final de base Qual é o outro? Pronto Negativo Sandman Actual Epsilon já foi com o MIA A especial unidade está sendo desploiada para segurar o site E evacuar os seguidores as soon as possível Over and out Talvez nós devemos esperar depois Sem chance Não há chance Não há uma forma que os carregadores Poderiam ter restado essa chuva durante um momento Além disso Eu não vim todo esse caminho para errar Ah, errar? Ah, errar? Ah, certo, certo, certo Você sabe, por um minuto Eu esqueci como você faz as coisas, Major Você senta aí Toda senhora gostaria de manter essa imacuada Uniform Ou espinha Ou espinha Sando os reales vão para a guerra Ah, mas tem que ser Na questão de homens real Com famílias bonafíadas Ah, errar F***ing crimson skulls, mano. Vocês são todos o mesmo mesmo. Eu sei por que você escolhe esse garoto para ser seu lado-cateiro. Vocês dois têm uma cómica live, por exemplo. Pensem-se, vocês são dois colegas pequenas colegas que deixam os colegas para morrer. O que você disse para mim? Você deveria assistir a sua f***ing mouth. Não, não, vocês dois. Absalão ou não, a nossa ordem está. Ele está certo. Você descuatou muito demais. Escute bem, David, porque eu não vou repetir isso de novo. Eu sei o que é que é que você perde alguém e não poder falar uma coisa que você não pode falar. Mas você não pode continuar a se afirmar. Você fez um julgamento com essa f***ing. Senão, vocês dois seriam mortos. E eu acho que ele poderia ter feito a mesma coisa em sua posição. Nós estamos claro? Se você diz algo, Major, é só... Toda vez que eu abro meus olhos, eu ainda posso ver ele. Ele está se acolando e gritando para mim de alguma forma para ajudar ele. E eu não posso... Eu sei, mas às vezes você só tem que mudar para frente. Deixar-se e foco-se no momento atual. Você cortou essa f***ing com as f***s. Você tem os olhos de gado, cara. Eu estou impressionado. E agora que as f***s as f***s estão mais ou menos curadas, eu tenho certeza que você vai voltar para ir para o solos qualquer dia agora. F*** eu. E aí, Major? Você quer perder o coletivo agora, que nós estamos tão perto de base? F***. Raven, pegue os controles. Eu vou procurar e garantir que os apoios estão seguros. Essa f***s realmente empurramam eles até o limite. Sim, senhor. F***s s***s, cara. O que você disse que você é o real deal? Eu fui um SR-91 do programa do Aurora para o hypersonic Mach 6. Isso é muito mais do que a maioria dos pilotos pode dizer. Por todos os direitos, você deveria poder voar esse toy com seus olhos feitos. Você sabe? Eu peguei para você participar dos Skulls, mesmo depois que aconteceu em Drieden. O único lugar que eu quero ver você caer é no mapa, depois de nossas boas. Ok. Agora, f***s. Então, mantenha essa bird no céu. Você tem, Major. Eu não vou deixar você. Esse é o Sam Walker. Eu estou na torre de jogador em Hunter's Pass. Come in, over. Polícia de casa, Kenneth falando. Go ahead, Sam. Oh, hey, Ken. Eu não quero ir na sua parada, mas... Algum chapa quase tirou a minha cabeça, não há cinco minutos atrás. Você sabe algo sobre isso? Over. Right, desculpe, Sam. Esses big shots foram ligados na noite para fazer o transporte a passagem pela área. Um exercício de noite ou algo. In e out. Real hush-hush. Você deveria ser seguros para voltar lá. Justo... Eu vou ler, Ken. Mas na próxima vez... Você sabe, eu seria muito orgulhoso por qualquer notice. Over e out. Ei, baby, é eu. Sam? Desculpe, eu estava fora do generador. Você normalmente não se chama tão tarde. Hum, o generador. Oh, sim. Eu lembro de dar as luzes na casa. Senão, você tem que refugiar de novo antes da noite. Eu sei. Hum, Sam, eu não sei se o laboratório está acostumbrado a morrer em estes verdes. É só tão isolado. Então, por que você chamou, baby? Você precisa de ajuda em enviar algum rascalho, seu raccão? Hum, hum, hum. Você sabe, talvez... Eu ainda estou no cargo. Escute, eu estava apenas na radio com o Ken, então eu pensei que eu ia te chamar. E... Eu me sinto mal por não ser capaz de levar você para o Chari Blossom Feast. Eu sei o que é muito importante para você. É só... Bem, você sabe como o horário funciona. Eu sei muito bem. Ken? Foi algo que aconteceu? Não, não. Não, nada a preocupar. Eu só tive uma espécie na torre envolvendo algum bozo em um helicóptero. E... Espere um segundo. Caramba, eu não posso encontrar minhas medias. O que você quer dizer que você não pode encontrar minhas medias? Ah, eu deveria ter caído quando esse chapéu se passou. Ah, Deus só sabe onde eles acabaram. Isso não é bom, Sam. Você sabe que você precisa dessas quatro... Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu posso lidar com isso. Eu já moro com isso há muito tempo agora. Mas, Sam, você sabe o que aconteceu a última vez que você não levou eles? Como eu posso esquecer? Com você constantemente me lembrando? Escute. Eu tenho que ir, baby, ok? Não se preocupe com uma coisa. É só algumas horas mais. Vamos para a cama e se descanse. Eu vou em casa na manhã. Eu amo você. Eu posso lidar com isso? Eu posso lidar com isso. Eu posso lidar com isso. Só como a última vez. Meijor, o que está acontecendo aqui? David, me ajuda, por favor. Não se preocupe, por favor. Não se preocupe. Coloque a arma. Não se preocupe. Eu posso lidar com isso. E, finalmente, falo a missão. Lo e behold. O grande Sandman. Não é tão grande, por favor. Ele. E quem pensaria que hoje também é a noite que você morre? Você sabe... Por isso que é perigoso, eu posso dizer... Eu tive o verdadeiro desplazamento de servir por você, Meijor. Oh, e não se preocupe. Eu vou cuidar dessas. Parabéns. O que? O que? Ah, eu não vi isso. É, meus amigos. Para o primeiro episódio finalizado aí. Bastante intriga aí. Bastante coisa já surgindo, acontecendo aí. No meu hotel. O jogo está partindo agora para o segundo episódio. A gente continua jogando para o livre aí. Querendo escorrer até algum lugar seguro aí. Mas esse gameplay vai estar para o próximo gameplay, meus amigos. Esse episódio aí. Vou encerrar por aqui. Só tenho a agradecer a você que ficou aqui no vídeo até agora. Um grande abraço do Gaia. E até a próxima.